Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, alegria, 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 alegria de Deus, alegria do Senhor, no teu viver, no teu ser, tem alegria em todos os momentos, alegria, olha, que nesse momento essa palavra chegue até você, te trazendo força, ânimo, determinação, eu não sei como você se encontra, não sei como você acordou, como você está no dia de hoje, como tem sido a tua jornada, a tua vida, os desafios, problemas, dificuldades, também situações boas e agradáveis que tenham ocorrido com você, não sei como foi o seu ontem, como tem sido a sua semana, o seu mês, o seu ano, eu estou totalmente desconhecido, desconheço da tua vida, mas Deus conhece você, Deus conhece você, o seu levantar, o seu deitar, o seu caminhar, Ele sabe tudo o que acontece com você, mas a maioria das vezes Ele quer ouvir da nossa boca, nós falarmos com Ele, nós conversarmos com Ele, nós dialogarmos com Ele, porque Ele quer ter esse contato conosco, essa aproximação, essa proximidade, para que tenhamos este relacionamento com Ele, um relacionamento que pode ser e deve ser diário, contínuo, permanente e duradouro, então que esse vídeo chegue até você te trazendo alegria, alegria de Deus como sopro, um sopro de alegria na sua vida, te sacudindo e te trazendo vigor para enfrentar mais um dia, mais uma jornada de trabalho, de estudo, na sua família, aonde quer que você venha circular, que neste momento chegue a esta palavra, chegue com todo o ânimo para você, te animando, te alegrando, te fortalecendo, em meio a essa situação que você se encontra, e Deus diz para você neste momento, Isaías 41, verso 10, não temas porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel, Deus é contigo, reflita sobre isso e lembre-se, Jesus está voltando, prepara-te! Obrigado!